Música Meus irmãos, amar aos inimigos, obviamente é uma coisa difícil, por isso que eu digo que é difícil testemunhar. Irmãos, amar aos amigos é uma coisa muito fácil. Os assaltantes amam seus amigos, os estupradores amam seus amigos, os ladrões, os assassinos amam seus amigos, todos amam seus amigos. Amar aos seus amigos exatamente não é sinônimo de bom testemunho, todos amam, faz parte da humanidade, mas amar aos inimigos, e como é que a gente ama aos inimigos? Qual é a forma de amar aos inimigos? Porque qual é o sentimento natural em relação aos inimigos? Ódio, detestamento, afastamento, isso é o que a gente sente dos inimigos, não é? O que a gente sente em relação aos inimigos? Que tomara que a vida deles vá mal, que tomara que eles paguem pelas coisas que eles falam, que eles fazem. Qual é o comum para se pensar em relação aos inimigos? Ó, eu não vou fazer justiça porque não quero ser criminoso, mas Deus te lembrar de você, e há de cobrar. Ah, o que fez para mim, o meu juiz te julgará e te condenará. Ei, calma, calma, calma. Lembre que Jonas foi frustrado neste plano. Jonas queria que seus inimigos fossem julgados, queria que seus inimigos fossem aniquilados. Irmãos, Deus é melhor que nós, até no trato com os inimigos. Olhem para as questões, olhem para Abacuque. Irmãos, amar os amigos é bom e gostoso, mas amar aos inimigos é que é santo. Amar aos amigos é uma delícia. Como é bom amar gente boa? Como é bom amar gente que não magoa a gente? Como é bom abraçar pessoas que a gente tem saudade, né? Pessoas que a gente quer bem, pessoas que nos elogiam. Como é gostoso amar assim, né? Pois bem, só que não há virtude nisso. A satisfação, o amor, de certa forma, ele retroalimenta um ao outro. A gente percebe quando a gente é amado. E obviamente a pessoa também percebe quando a gente ama. Então imagine, coisa bonita, duas pessoas que se amam. Parece aquela imagem na praia. Um de um lado com os braços abertos e o outro do outro lado com os braços abertos. Se encontrando, meus irmãos, viver com quem se ama é sempre correr de braços abertos para braços abertos. É bonito ou não é? Claro que é. É lindo. É até romântico. Pois bem, mas amar aos inimigos é abraçar alguém de braços cruzados. Você já abraçou alguém de braços cruzados? Que não quis abrir os braços para te abraçar? Você já foi fulminado por um olhar mortal? Você já recebeu uma carta ou um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp que você diz assim, rapaz, isso aqui não está parecendo mensagem de amigo? Você já recebeu? Pois bem, essa é a grande virtude de Estevão. A grande virtude de Estevão foi amar os seus inimigos. A grande virtude de Estevão foi amar os seus inimigos. A grande virtude de Estevão foi amar os seus inimigos.